Tchau, 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 tchau. Começando mais uma diretas do BenJay. Ontem, o Brasil, no pré-olímpico, perdeu para o Paraguai por 1 a 0, com o Hendrick perdendo um pênalti. Na semana passada, o Brasil já havia perdido a Venezuela por 3 a 1, mas falaram que era um jogo que já não valia mais nada. Ok, mas acreditem se quiser, o Brasil corre um sério risco de não conseguir uma vaga para os Jogos de Paris, para a Olimpíada de Paris agora no meio do ano. O Brasil tem uma seleção muito fraca e é apenas reflexo do que tem sido essa nova gestão da CBF. A CBF que sonhou com o Ancelotti, contratou o Fernando Diniz como interino e acabou trazendo agora a Dorival Júnior. É uma bagunça, é uma salada, não tem gestão, não tem organização. E se o Brasil ficar fora da Olimpíada, será sim uma grande vergonha. O Brasil nessa quinta-feira joga com a Venezuela, que tem uma boa seleção, e no domingo pega quem? A Argentina. Esse quadrangular funciona da seguinte forma, os dois, as duas seleções que tiverem mais pontos garantem a vaga para a Olimpíada. Então, o Brasil corre mais um risco de ter mais uma vergonha na sua história. É o que eu venho falando faz tempo, gente. Precisamos parar de achar que só o brasileiro sabe jogar futebol. O mundo do futebol evoluiu, enquanto nós paramos no tempo, paramos no espaço. Nós estamos deitados em berço esplêndido. Ah, mas só o Brasil é penta. É verdade, mas já já vão nos ultrapassar. É preciso entender que hoje não somos mais a maior potência que já fomos. Então, ficar fora da Olimpíada será sim uma grande vergonha. Amanhã até mais. Diretos do Benja. Tchau, 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 tchau.